Você quer revolucionar a sua presença online? Você quer que seus clientes percebam o seu conteúdo online, a sua mentoria, a sua aula, o seu curso online como um produto de alta qualidade? Então vem gravar num estúdio profissional. Não perde tempo utilizando celular, webcam, fazendo edições amadoras. Vem para um estúdio profissional, onde você vai ter à sua disposição uma iluminação realmente cinematográfica, monitores grandes para você se ver, para você passar os seus slides. Um fundo de chroma key de corpo inteiro, super profissional, 50 metros quadrados de estúdio para você ter seus convidados, ter a sua produção, a sua direção na técnica, acompanhando tudo ao vivo. Esse chroma key que a gente tem aqui, ele pode ser gerado também ao vivo. Então você pode gravar vários reels, vários conteúdos de apoio para o seu curso de uma forma muito rápida. Em poucas horas você grava todo o seu conteúdo com uma qualidade excepcional. utilizando ângulos diferentes, utilizando toda a nossa estrutura. Eu tenho certeza que o seu cliente vai perceber a diferença e que você vai agregar muito valor mostrando um conteúdo, que é o primeiro contato com o seu cliente, de altíssima qualidade. Então estou te esperando aqui no estúdio para alavancar em 2024 a sua presença na mídia social. E aí